Um passo importante para Varas. Varas é um povoado de barreirinhas. O prefeito Amil Garrocha entregou uma nova ponte para o povoado Vara no último dia 2 passado, fortalecendo a infraestrutura local e seguindo unidos em direção de um futuro promissor. É o trabalho do prefeito levando infraestrutura aos povoados. O que nós sabemos de barreirinha? Não é de hoje que você vê passar administradores e os administradores já só existe a sede. Não. O Amil Garrocha está desde o primeiro dia do seu mandato trabalhando insistentemente nas comunidades, nos povoados, lá dentro do mato, como se diz. Reconstruindo pontes, fazendo ponte nova, levando tudo, fazendo com que as estradas vicinais recebam lá a infraestrutura para que as pessoas possam cavalgar, possam caminhar, pegar sua moto e transitar. Parabéns aí a esse trabalho que vai em busca do interior, do interior da nossa querida barreirinha, né? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL